Conseguir a mulher, de um lado, ter acesso a novas informações, conhecimento, mas também muito para esse network, para ela conhecer outras pessoas que podem passar, fazer parte de uma rede de apoio. E eu acho que, por último, para que ela mesma, sim, podere e entenda que ela, sim, tem essa possibilidade de se desenvolver e de ter um posicionamento diferente no agronegócio. Essas barreiras vêm sendo quebradas já há muitos anos, e hoje o que a gente observa é o protagonismo das mulheres no agronegócio. Eu acredito fortemente que as reuniões como esse são importantes nesta época, porque nós precisamos compartilhar conhecimento. Existe um estudo recentemente publicado pela McKinsey que calcula em 12 trilhões de dólares o potencial feminino que pode ser transformado em riqueza. Desde que o Congresso nasceu, as mulheres se inspiraram muito umas nas outras. Vimos um número de 1.500 congresistas aqui, então foi um número muito específico. A mulher é que gera os negócios do homem. Está sempre por detrás de tudo. E por que não ficar à frente das coisas, à frente do negócio? Esse congresso é muito importante para as produtoras rurais que atuam no Brasil, porque elas precisam de maior visibilidade. Elas estão lá, elas estão presentes nas propriedades. Mais de 30% das propriedades brasileiras hoje contam com a participação da mulher na sua gestão. Mais de 30% das propriedades brasileiras hoje é muito importante para as produtoras rurais que atuam no Brasil. Muito obrigado.